Ronaldo! Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Ronaldo! Ronaldo! Cadê você, guri? Cadê você, guri? Eu tô entrando no mar, mãe! Só não vai pro fundo, hein? Não, mãe, não se preocupa, eu não vou pro fundo! Tá muito fundo! É perigoso! Tá muito fundo, Ronaldo!